Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida? E hoje eu vim falar sobre atividade física, minhas dificuldades, soluções e as coisas que eu ando conseguindo fazer. A gente tá cansada de saber que atividade física é fundamental pra cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa rotina, inclusive do nosso tempo, ou seja, do nosso funcionamento como um todo. A gente sabe também que atividade física libera vários hormônios, dá prazer, melhora o sono, a autoestima e a disposição, inclusive, pra fazer outras atividades da vida. E eu não sei se você ficou sabendo, mas eu estou fazendo uma série de vídeos curtos que chama Autocuidado Além da Aparência. Eu vou lançar tudo que é plataforma, tô lançando Instagram, TikTok, vou lançar aqui no YouTube também, sete episódios, que cada episódio eu vou falar de um tema e a minha ideia é fazer esse primeiro vídeo, que ele é mais geralzão, e depois desenvolver o tema com vídeos mais longos, mais profundos. E o primeiro episódio é sobre atividade física, então por isso eu vim falar sobre toda a minha relação com atividade física. Eu estou num momento que eu estou tentando recuperar a minha frequência, o hábito de fazer atividade física com constância na minha vida. Porque assim, a minha relação com atividade física, ela é bem inconstante. Eu já tive vários momentos, já tive momentos de sedentarismo, e eu tenho muitos momentos como esse, que eu estou sempre ali meio tentando voltar e tentando fazer disso um hábito, e é bem desafiador, porque, gente, na vida contemporânea, moderna, dos dias de hoje, é muita coisa pra fazer, e aí acaba que a gente vai deixando atividade física. Não em último plano, sabe? Fica aquela coisa que você sabe que você tem que fazer, mas, ai, eu estou sem tempo, então não está dando pra fazer, ai, eu estou sem disposição pra fazer. Essa, inclusive, é uma desculpa que a gente sempre se dá, né? Estou sem disposição pra fazer atividade física. O lance é que se você não faz atividade física, altas chances de você ficar sedentária. E o sedentarismo é um perigo, porque o sedentarismo, ele puxa a gente pra esse lugar, esse ciclo vicioso. Quanto menos atividade física você faz, menos disposição você tem pra fazer coisas, inclusive atividade física. Isso aí dá as mãos pra depressão, ansiedade, que, assim, não sei você, mas eu, nessa vida contemporânea, depressão e ansiedade ficar comendo meu calcanhar o tempo todo, então eu tenho que ficar realmente muito esperta. Inclusive, a atividade física é ótima pra lidar com ansiedade, porque ansiedade é uma coisa que eu simplesmente sei que eu vou ter que lidar por toda a minha vida. E depressão, eu tenho a tendência a ficar depressiva se eu não cuidar, entendeu? Eu nunca tive uma depressão muito profunda, mas, às vezes, eu começo a entrar numas e vou flertando, assim, com depressão, e fico, assim, mais ou menos, quase. Aí, a atividade física é uma das coisas que me tiram desse lugar. E por voltas, eu volto pra esse lugar. E o sedentarismo é uma coisa que me puxa, que eu sinto que me puxa pra depressão, gente. Pra ficar deprimidona, porque o corpo fica mole, fica indisposto. Dá dores nas costas, dá dores no corpo todo, o meu sistema digestivo não funciona tão legal, e aí a minha autoestima vai ficando ruim, e aí a minha saúde mental vai ficando ruim, e aí a minha imunidade vai ficando ruim, e aí a minha saúde vai ficando ruim, e aí eu fico cansada, indisposta, anêmica e inconsistente. É isso que faz o sedentarismo comigo, não sei o que o sedentarismo faz com você. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que o sedentarismo faz por você, porque ele, olha, causa muitas coisas aqui na minha vida. Sem contar a resistência cardiovascular, sabe quando você tenta subir uma boa subida, ou dá um transão bem legal, assim, você quase morre? É isso que o sedentarismo causa. E aí quando começa esse ciclo vicioso, eu sei que eu preciso voltar pra atividade física. E assim, eu já tive várias fases, já fiz de um tudo, assim, quando eu era criança, meus pais, eu tive o privilégio de ser colocada na natação, gente, olha que delícia. E aí eu fiz natação quando criança, fiz basquete também, eu era a pior da turma. Eu acho que eu fiz um ano inteiro, ou dois de basquete, eu nunca fiz uma sexta. Acho que eu fiz uma sexta. Aí todo mundo comemorou e falou, pelo amor de Deus, finalmente essa menina fez alguma sexta. Não sei, era um negócio de esporte, assim, de bola. Na minha infância era uma dificuldade, mas eu tô querendo mudar isso. Agora na minha vida adulta, eu vou ver se eu consigo mais pra frente. E aí, meus pais sempre me incentivaram muito a fazer atividade física. Quando eu era adolescente, eles eram sócios de um clube, e aí eu fazia aulas de ginástica, que eu adorava. Eu acho que foi uma das atividades físicas que eu mais gostava, assim. Ai, só mulherada na turma, e fazia um ou outro homem apingado, assim. E aí fazia a ginástica delas, ficava ótima, ficava bem disposta. Só que na minha adolescência, eu comecei a também ficar com muitas questões em relação ao meu corpo, porque eu era uma criança gorda, eu era uma adolescente gorda. E aí eu queria emagrecer. E aí eu comecei a fazer dieta e atividade física para emagrecer. E aí, pra mim, eu acho que esse foi o erro. Foi aí que começou a azedar a minha relação com atividade física. Porque atividade física, pra mim, estava nesse lugar de cumprir o objetivo do emagrecimento, sabe? E aí parou de ser prazeroso, começou a ter uma relação de produtividade, assim. Tipo, eu fazia atividade física para ser mais produtiva no meu processo de emagrecimento, sabe? Eu acho que isso começou a gerar um distanciamento do prazer, principalmente, pra mim, assim. Porque virou meio que uma punição. Então eu fazia dieta, e dieta, sabidamente, gera um ciclo de restrição e compulsão. Tudo isso permeado por culpa, e aí atividade física eu usava como punição. Tipo assim, eu comia demais, então eu tinha que fazer mais atividade física como punição. E pra compensar também esse fato de eu ter comido demais. E eu tinha comido demais porque eu estava escapando da dieta, né? Porque eu estava sendo restrita dos alimentos que eu queria. E aí eu ficava compulsiva pelos alimentos, furava a dieta. E aí eu usava atividade física, ficava meio junto com a culpa, pra eu poder, tipo, me punir e compensar essa indisciplina da dieta. Se você quiser saber mais sobre esse assunto de dietas, eu tenho um vídeo aqui no canal maravilhoso, que eu gravei com a nutricionista Sophie Deran, que ela é uma nutricionista consciente. E ela fala bastante sobre esse ciclo vicioso da dieta, compulsão, restrição. É maravilhoso! Vou deixar nos cards, aqui na descrição também, pra você ver esse vídeo. Porque esse vídeo, assim, ó, é fundamental. Pra você que está pelejando aí com o negócio de dieta, efeito sanfona, nossa, esse vídeo é um aulão. E aí nesse processo de fazer atividade física com o objetivo de mudar o meu corpo, porque eu não me aceitava, foi ficando meio, tipo, assim, estranho, sabe? Além disso, nos ambientes, principalmente de academia, que eu frequentei em alguns momentos da minha vida, eu sofri algumas gordofobias, assim, de instrutores virem falar coisas nada a ver e achar que eu estava lá só pra emagrecer. E tem essa coisa, né? Tipo, a gente procura atividade física até hoje, assim, procurar aulas pra fazer. Eu acabei de estar olhando agora umas academias aqui perto de casa de treino funcional cardiovascular. E aí no próprio site tinha um antes e depois de pessoas que emagreceram e quantos quilos você quer perder. Então tem essa coisa, que ainda é hoje, né? A gente atrela muito a atividade física a emagrecimento. E não a uma coisa que a gente faz pelo nosso funcionamento, pela nossa saúde e principalmente pela nossa saúde mental. Acho que tinha que ter uns planos, sem ser plano de emagrecimento, é plano de saúde mental nas academias. Faria muito mais sentido, pelo menos pra mim. Então eu tive vários momentos que eu fazia atividade física, começava uma rotina, entrava em academia, fiz spinning, fiz muay thai. Tinha questão também de que num momento da minha vida, atividade física não era acessível eu pagar uma academia ou pagar personal, eu nunca nem paguei, né? Mas sabe, pagar alguma coisa pra fazer uma atividade física não era acessível, principalmente na época que eu era estudante, na faculdade e no início da vida adulta, assim. Então eu sempre busquei fazer caminhadinhas. Caminhadinhas sempre esteve comigo. Por mais que eu tivesse longos períodos que eu tava mais sedentária, ainda assim, uma, duas vezes por semana, eu fazia uma caminhadinha, nem que fosse leve. Porque se eu ficasse sedentária mesmo assim, eu sentia que meu corpo não ficava legal, ficava com dor, todas aquelas coisas que eu falei. Então eu sempre busquei fazer uma caminhadinha. E a caminhada é uma das atividades físicas que eu mais recomendo pra quem tá querendo voltar a fazer atividade física. Pelo menos pra mim é uma das que eu mais consigo querer fazer, porque me dá muito prazer, eu adoro caminhar. Outra coisa que vira e mexe, eu lanço mão de fazer é treinos de aulas online. Então eu boto no YouTube, procuro de um tudo. Fit dance, eu adoro, eu adoro as aulas do Írtilo Santos de fit dance aqui no YouTube. Fiz muito numa época que eu tava realmente com muita questão de saúde mental. Por recomendação da minha terapeuta, ela recomendava eu fazer 50 minutos pelo menos 4 vezes por semana, como uma forma de remédio, assim, pra saúde mental mesmo, pras questões que eu tava enfrentando na época. Na pandemia também, eu fiz aulas de dança experimental com a Mel Baba. É um projeto incrível, vou deixar aqui na descrição pra você conferir. E eu fiz bastante tempo, acho que eu fiz um ano ou mais, que são aulas de dança experimental. E aí, tipo, eu comecei a investigar meu corpo num outro lugar, assim, num lugar mais de expressividade artística, também de autoconhecimento, porque a dança, né, a gente entra num fluxo, numa coisa. A gente começa a perceber a forma como a gente se movimenta, parece que dá pra ler um pouco do que tá passando em algum plano mais emocional, assim, mais sensitivo da gente, quando a gente dança muito frenética, ou quando a gente dança muito calminha, ou quando a gente tá muito sem energia, a gente dança mais pra baixo. Então, assim, pra autoconhecimento, fazer aulas de dança que trabalhem com improvisação é muito legal. E hoje em dia tem muitos professores que fazem isso online por um valor super acessível, assim, sabe? Eu acho que na pandemia veio muita gente com essa proposta e é incrível, inclusive, ei de voltar a fazer uma aulinha de dança nesse sentido. No momento não tô fazendo, mas recomendo demais, gente. Se você for fazer, procura a Mel, porque assim, as aulas dela, que tudinho que são, assim. E aí é uma coisa mais integrativa mesmo, sabe? De você perceber o seu corpo, não só como, ah, aquele corpo estético que você malha pra ficar forte e tal. É um corpo até, um corpo emocional, um corpo artístico, expressivo, aí é tudo. Confesso que depois da pandemia, eu fiz inscrição na academia umas duas vezes, tentei frequentar, até frequentei no começo um pouquinho, mas depois eu largava. Porque, ah, a academia é meio cheia e eu acho que a academia tem essa coisa da produtividade. Eu tava, assim, até interessada nessa coisa de você malhar um músculo por vez num aparelho, e aí pra ter essa consciência corporal desse músculo e você sentir ele sendo fortalecido. E eu acho essa pira muito legal, muito interessante. Eu confesso que eu até gosto quando eu tô, sabe, no hábito, na brisa, assim, da academia. Mas pra mim, eu não consigo ficar muito tempo fazendo isso. Eu acho que muito por conta do ambiente, talvez, falta algum estímulo pra mim que eu não sei qual é. Tipo, porque como modificar a forma do meu corpo num momento não é uma intenção? Eu acho que falta um estímulo mesmo, talvez um objetivo, assim. E por isso, inclusive, eu ando pensando, ainda não estou fazendo esse movimento. Mas eu penso em algum momento, eu começar a correr. Eu tenho um tio que corre, uma prima que corre, e tipo, eles me inspiram muito nesse lugar. E eu acho que esse negócio da corrida dá meio que um objetivo. Então muita gente começa a correr e aí vai fazer academia pra melhorar os músculos, fortalecer a perna, fortalecer o braço, melhorar a resistência, o condicionamento, pra aguentar correr mais. Então isso eu acho muito interessante. Mas eu ainda não estou fazendo esse movimento. Não consigo ficar mais dois, três meses em academia. Já teve época lá na adolescência que eu fiquei um ano inteiro fazendo academia, mas depois disso nunca mais. E aí foi isso. Desde que vim pra São Paulo, me matriculei em alguma academia, mas abandonava rápido, mas a caminhadinha eu nunca abandonei. Porque a caminhadinha é como se fosse a única coisa que eu consigo manter, mesmo quando eu tô nesses momentos mais sedentários, sabe? E eu sempre busquei morar perto de parques também, né? Desde que eu vim morar em São Paulo, eu sempre morei perto de parques. Pra mim é fundamental ter contato com a natureza, estar próxima da natureza. Eu sinto que pra mim faz muita diferença. Quando eu tô mal, até quando eu tô sedentária, sem energia, me sentindo deprimida, ansiosa, até nisso, ir na natureza é uma coisa que eu consigo fazer por mim. Realmente, praia e parques, que são os lugares que eu mais tive contato próximo. E aí eu costumo ir pra esses lugares e aí eu vou a pé e eu gosto de andar. Eu gosto de andar pelas ruas, até quando eu tô mal, sabe? Então a caminhadinha sempre esteve comigo. Então eu sou muito fiel, fã, defensora, entusiasta de uma boa caminhadinha pra quando a gente tá precisando voltar a fazer atividade física ou pra quando a gente só nada, só não querendo nada, não querendo nem nada com atividade física. Mas a caminhadinha eu mantém. Só que assim, apesar de amar uma boa caminhada, a caminhada ela não é um exercício super completo. Ela é uma atividade física que me mantém ali ativa, sabe? E com um condicionamento ok. Mas eu sinto que ela não é tão completa, principalmente em questão de postura. Eu tenho uma dor na lombar muito forte, eu tenho um nervo pinçado na lombar. Então também acaba que eu sinto dores na lombar com muita frequência. Várias outras coisas assim também, tipo, sabe? Me sentir meio fraca muscularmente, não ter tanto tônus muscular pra fazer coisas assim do dia a dia. E aí eu comecei a buscar algumas outras atividades. Pra além da dança, que me dá muito prazer num lugar de expressão e autoconhecimento, eu comecei a me deparar com o ioga. Que é uma atividade física que flerta com meditação. Pra mim é a atividade física do cérebro para o foco. Porque a gente precisa exercitar o foco. E o ioga, ele é uma tradição, né? É uma prática milenar. Tem benefícios super comprovados. E pra mim também é super prazeroso. E aí eu agreguei ioga na minha vida já tem três anos que eu faço ioga com alguma frequência. Não é todo dia que eu faço, tem dias que eu acabo não fazendo. Mas assim, pelo menos umas três, quatro vezes por semana eu faço uma sequênciazinha de ioga. Que eu decorei, inclusive. Eu criei uma sequência minha baseada em alguns movimentos que eu aprendi a cobrir leite. E com outras aulas de ioga também que eu fiz online. Movimentos que eu gostei, que eu sinto que são fáceis. E aí eu criei essa sequência, que ela é muito basicona, iniciante. Mas que eu decorei ela. E aí eu faço ela sempre que eu tô precisando, assim. Então às vezes eu acordo meio dolorida, meio lá indisposta. E eu tipo, ai, tem que lavar louça, mas não quero. Tem que fazer as coisas, mas não quero. Eu faço essa sequência de ioga. Então eu fiz, inclusive, um vídeo lá no Instagram mostrando essa sequência. Tipo, falando tintim por tintim como que ela é. E eu faço a mesma sequência já tem três anos. E assim, por enquanto é isso que eu tenho na minha manga, sabe? Acho que seria bom eu fazer outros movimentos. Óbvio que seria. Mas esses movimentos, como eu já tenho eles decorados, essa sequência toda decorada. Pra mim, em qualquer lugar que eu tiver, eu posso fazer essa sequência. Independente de ter acesso à internet. Independente. E eu sei quanto tempo ela dura também. Eu sei como que o meu corpo fica com ela. E aí veio o Pilates, né? Que eu comecei a fazer tem quatro meses. Tem um estúdio de Pilates perto da minha casa. E aí eu falei, mano, sempre quis fazer Pilates. Sempre ouvi dizer que era muito bom pra postura. E eu amei o Pilates. Pelo menos a minha professora de Pilates, a Paula, do estúdio Tieli. Ela é muito generosa. Você chega lá com uma dor. Ou você chega lá até num humor. E ela passa uma série muito adequada ao que tá rolando no momento, sabe? Ela vai te percebendo e vai passando uma série bem adequada, assim. E são exercícios. Horas são mais de alongamento, de mobilidade. Horas são mais de força, de equilíbrio. E o legal é que o Pilates... Eu até perguntei pra ela hoje, porque hoje eu fui no Pilates, né? E eu perguntei pra ela de onde que veio. Ela falou que veio de um alemão, que chama Pilates, nem sabia. Que ele meio que criou na Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei, gente, meio chocada. Eu não fazia ideia que essa era a origem do Pilates. E ele meio que criou essa forma, esse método de mover o próprio corpo, exercitar o próprio corpo. Meio que sozinho, assim, se descobrindo, se percebendo. Porque ele tinha umas doenças na infância. E aí ele meio que foi criando o que funcionava pro corpo dele. E aí ele meio que criou esse método. E aí na Segunda Guerra Mundial ele virou enfermeiro. E aí ele aplicava esse método que ele tinha criado sozinho nos pacientes. E os pacientes melhoravam muito rápido. E aí os equipamentos do Pilates, eles são macas, são cadeiras. Eles têm molas, que são coisas que eram utilizadas na enfermaria da época, sabe? Nas camas, nas macas. E aí ele foi bolando e criando esses equipamentos inspirados nessas coisas, né? Desse ambiente de enfermaria. No Pilates você acaba trabalhando vários músculos ao mesmo tempo. E eu acho muito engenhoso o Pilates. É realmente meio genial, assim. Um equipamento só serve pra um monte de coisa. É bem criativo também. Eu percebo que, tipo, tem várias formas. E aí a minha professora Paula, ela costuma fazer nos equipamentos ou no solo. Mas também tem vertentes do Pilates que são mais acrobáticos. E faz em conjunto, em dupla, em trio, em quatro pessoas. Mas ela faz uma coisa mais sozinha ou no equipamento ou no solo. Cada equipamento você faz um milhão de possibilidades de exercícios. Não são várias séries. Tipo assim, na musculação você faz, tipo, três de quinze. E aí você faz, tipo, treze, né, movimentos daquela movimentação. Só que é bem mais lenta, bem mais devagar. Você faz com bastante consciência corporal. É uma prática que exercita muito o fortalecimento, mobilização da coluna também, sabe? Então tem uma coisa mais integrativa. Perguntei pra ela se tinha a ver com fisioterapia. Ela falou que não, é bem diferente. Mas acaba que ele é bom. Muito bom pra postura, pro condicionamento muscular. Sabe? Cria espaço, que ela fala sempre. Abre espaço entre as vértebras. Então, tipo, você fica com um tônus, assim, uma força. Mas não chega a crescer, que nem fazendo uma musculação. E também tem pouco treino cardiovascular ali. Óbvio que um exercício ou outro. Você acaba usando muito do seu fôlego, né? Tem uns, assim, que eu fico, mano do céu, o que é isso? É a cardio aqui? É muito mais de força e consciência corporal de vários músculos ao mesmo tempo. Tipo assim, às vezes você fica equilibrado numa posição. Você usa o abdome, você usa a coxa, você usa a perna, você usa o braço. É muito legal. Eu tô adorando pilates, assim, tô gostando mesmo. Tô achando bem completo. Mas ainda assim, eu sinto falta de uma coisa mais cardiovascular. Pra melhorar meu condicionamento mesmo, meu, sabe, meu fôlego. Pra aguentar, né, os corres do dia a dia. Por isso que eu tô nessa brisa de ver se eu começo a correr. Comprei já um teninhos pra correr. Tô dando umas corridinhas. E assim, eu faço pilates agora numa mente. Tô fazendo pilates três vezes por semana. E aí nos outros dois dias da semana, dia útil. Porque final de semana eu fico meio inútil. Tá, gente? Mas eu dou uma voltinha, dou uma passeada. Dou uma dançada. Tudo isso também conta, viu, gente? Você dá uma dançada, você dá uma caminhadinha, uma passeada. Sabe? Você dá um transão bom. Sabe? Você faz uma faxinona, conta. Super tá pago do dia. Você fez faxina no dia, tá pago. Tá, pessoal? Na minha opinião, sabe? Mas assim, na minha rotina, né? Que eu tô tentando criar essa rotina de atividade física durante a semana. Três vezes por semana pilates. E duas vezes eu vou dar uma caminhadinha no parque. E agora nessa caminhadinha eu estou colocando uma corridinha no meio. Mas tô tentando não ficar na minha zona de conforto também, sabe? Tentar, sabe? Vamos lá. Mais um pouquinho. Você consegue. E aí nesses quatro meses que eu tô fazendo atividade de física mais assíduo, assim, sabe? Com uma rotininha mais certinha. Eu já tô sentindo bastante melhora na minha disposição. Tanto que eu tive disposição pra fazer essa série de autocuidado. Foi muito a partir desse lugar também. De estar com a rotina um pouco mais organizada. Mais certinha. Mais, sabe? Mais bem disposta pra fazer as atividades da casa. Pra fazer de um tudo. Ai, gente. É muito bom. É muito bom. Dá muito prazer. Tipo, a autoestima tá bem melhor. Assim, óbvio que eu ainda tô... Eu tô mais ou menos com a autoestima. Porque a minha alimentação ainda não tá muito legal. Mas quero também. Tô buscando melhorar. Mas dá muita autoestima saber que eu estou fazendo atividade física que eu tô. Sabe? Me comprometendo. Tendo disciplina. Aquela autoestima que só vem da disciplina. Porque às vezes a gente tá ótima. Tá linda. Tá gata. Tá bonita. Mas a gente sabe que a gente não tá com aquela disciplina toda. E parece que a autoestima não fica tão boa. Não sei. Pelo menos pra mim isso acontece. Não sei como que é pra você. Deixa aqui nos comentários. Me fala como que é pra você. E é isso, gente. Esse vídeo aqui pra ver se dá uma inspirada a fazer atividade física. Não só em você. Conta em mim mesmo. Sabe? Porque vira e mexe eu tô... Eu começo, começo a fazer e vejo que melhora. Mas aí daqui a pouco eu vou largando por várias questões. E aí eu vejo que piora. E fico nessa. Saber, né? Se perdoar. Saber que a gente tá tentando fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem no momento. Então, nesse momento, eu tô conseguindo fazer uma atividade física com frequência, com constância. Recomendo muito caminhadinha pra começar, sabe? Porque já traz ali uma coisa de, gente, ver a vida, ver as coisas, andar, sabe? Usufruir do seu direito de ir e vir, sabe? E é uma das principais práticas de autocuidado, além da aparência. Né? Então, não deixe de assistir minha série Práticas de Autocuidado Além da Aparência. Semana que vem deu outro episódio. Muito legal também. Sobre outro assunto. E estou muito feliz e empolgada. Espero que vocês estejam gostando desse novo momento aí, dessa série, desses conteúdos que estão saindo dessa série. Espero que você faça a sua atividade física, movimente esse corpão queridão aí que você tem, bonito pra caramba. Cheio de potências e possibilidades de você fazer o que você quiser, entendeu? O negócio é treino. Treino. Tem que treinar. Disciplina. Foco. É real, gente. Foco. Uma coisa importante de cima da gente treinar nessa vida. É também. Pra ter saúde, pra viver mais, pra viver melhor, com qualidade, né? Que a gente precisa, a gente merece. E é isso, querida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E um beijo, querida.